O preço da cesta básica caiu 4,41% em Porto Alegre no mês de maio. Apesar da redução do valor, a capital ainda tem a lista de alimentos essenciais mais cara entre as capitais pesquisadas. O porto-alegrense paga em média 256 reais. Os produtos que tiveram a maior queda foram o tomate, o açúcar e a banana. Os dados são do Diese. O convidado do Sabatina Ubra TV de hoje é o deputado estadual e presidente do PPS no Estado, Berfran Rosado. No programa que tem como debatedores o editor da revista Voto, Stefan Ligocchi, e o professor de Ciência Política da URGS, Rodrigo Gonzalez, Berfran fala sobre as possibilidades de apoio do seu partido nas eleições deste ano. Ele lamenta que o PSDB de Ieda Crucios tenha preferido o PP à sua sigla. Ele não garante apoio ao pré-candidato Luiz Augusto Lara, do PTB. Berfran comenta a decisão judicial de ressarcimento da Ford ao governo do Estado, o que, segundo ele, já havia sido sugerido na CPI da qual foi relator. O programa vai ao ar às 9h30 da noite, com reprise logo depois do Bibo Nunes Show. A Câmara de Vereadores de Canoas aprovou recentemente, por unanimidade, o projeto de lei que obriga o uso do uniforme escolar em todas as escolas municipais. A medida pretende aumentar a igualdade entre os alunos e dar mais segurança aos colégios. Mas nem todo mundo está contente com a possível mudança que depende da aprovação do prefeito. O processo de criação do uniforme começou no ano passado. Os modelos foram desenvolvidos pelo consultor de moda canoense, o Márcio Vaz, e de forma democrática foram escolhidos pelos próprios alunos, através de votação em urnas eletrônicas cedidas pelo Tribunal Regional Eleitoral. Desde então, mais de 26 mil alunos receberam gratuitamente o uniforme. Dois conjuntos por semestre para cada aluno. É bom, é confortável e é bem quentinho. Agora a nova calça que nós vamos ganhar, tem uma cabiseira, tem um casaco, é bermuda. Tudo isso vai ser bom para nós, daí fica todo mundo igual. Vai ter desigualdade? Não, daí agora é tudo igual. Agora fica parede. No dia que chove, a criança chega molhada e não tem uniforme para vir no outro dia, né? Olha, se tivesse mais uma calça seria bom, porque às vezes em barra suja não dá tempo de secar, né? Com esse tempo de inverno, de frio, fica complicado, né? Não seca a roupa, aquela coisa toda. Então, mais peças ajudaria um pouquinho mais. Para auxiliar pais e alunos, a direção da escola da Vicanabarro, no bairro Matias Velho, criou um manual de uso do uniforme. Se a calça estiver suja, substitui por uma outra preta ou um jeans, mas vem com a camiseta e o casaco. Se o casaco tiver que ser lavado, coloca a calça e a camiseta em cima de algo mais quente e sobrepõe com uma jaqueta daí, com uma cor escura. Para que eles não tenham alguma coisa para prejudicar, a gente não quer alunos fora da escola, a gente quer que eles venham para a escola. Com a lei que deve ser sancionada nos próximos dias pelo prefeito Jair Jorge, os alunos vão receber todos os anos um novo conjunto de roupas. Segundo o secretário de Educação, a prefeitura vai garantir a reposição gratuita dos uniformes, caso haja algum dano. Por trás do uniforme tem dois conceitos fundamentais. Tem a questão da república, ou seja, da igualdade na escola. Todos são cidadãos iguais, né? E o segundo elemento fundamental é a questão da segurança dos nossos alunos da nossa rede municipal, na medida que eles possam ser identificados. Nenhuma criança será barrada o seu acesso à escola pelo não uso de uniforme. Parentes e amigos do jovem de 26 anos, morto na madrugada passada com um tiro na cabeça, fizeram uma manifestação pacífica hoje à tarde. O assassinato de Wagner Boeira Cardoso teve a participação de policiais militares, que faziam um biscate como seguranças de uma boate. Wagner Boeira Cardoso, de 26 anos, foi sepultado hoje à tarde em Viamão. Familiares e amigos se despediram do jovem vestindo camisetas com a foto de Wagner e o sentimento de injustiça. Matar uma pessoa injustamente, um tiro aqui em uma roupa. A gente espera que a polícia, que o mundo inteiro faça alguma coisa. Depois do enterro, todos se dirigiram à frente da boate Rose Place em Porto Alegre. Batendo palmas, os amigos e familiares pediam justiça. E de mãos dadas, rezaram em homenagem à Wagner. Pai, 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 pai! Pra ti, Wagner! O assassinato aconteceu na madrugada de sábado, na saída da boate. Uma briga na fila para o pagamento da conta resultou na morte de Wagner. O crime aconteceu a poucos metros da casa noturna. Dois policiais militares, que trabalhavam como seguranças, foram presos em flagrante. Quando atendemos o local, fizemos o levantamento do local do crime, e analisamos a questão do corpo e como teria sido o disparo, o que aparentava era que essa vítima teria sido atingida por um disparo de arma de fogo, um tiro encostado. Então, isso aí nós vamos aguardar a confirmação no laudo, mas isso aí tornaria muito difícil essa tese de que seria um tiro acidental. O advogado da boate Rose Place, Marcelo Beck, informou por telefone que os seguranças são funcionários de uma empresa terceirizada, e que no contrato consta que eles não devem utilizar armas de fogo. Marcelo Beck disse ainda que a boate se isenta de qualquer responsabilidade sobre o crime porque os seguranças não têm vínculo com a Rose Place, e o assassinato aconteceu a cerca de 300 metros do local. A administração da casa noturna só vai se pronunciar depois que for concluído o inquérito policial. Mas a participação de brigadianos no crime levanta um problema enfrentado pelos policiais militares do Rio Grande do Sul. Segundo o presidente da Associação de Cabos e Soldados, o Estado apresenta o segundo pior salário do país, o que acaba fazendo com que 90% dos brigadianos se obriguem a fazer trabalhos extras, os chamados bicos. Se nós pararmos de fazer bico, os nossos familiares vão sair prejudicados, que não vão ter o que botar na mesa para eles. Então é mais fácil a gente fazer bico aí que a punição vem, mas com a maior punição nossos filhos ficarem sem comida. A nossa legislação não nos permite, e até porque esse tipo de atividade, de segurança, se é que houve, né, esse tipo de atividade tem resultado em péssimos resultados para nós. O soldado Tiago de Lima Garcia Vieira, de 26 anos, autor do disparo que matou Wagner, está preso. Já o brigadiano Giovanni de Pontes Bernardo, de 40 anos, o outro em segurança, recebeu liberdade provisória na manhã de hoje. O Ubra Notícias fica por aqui. Nós voltamos amanhã, às seis e meia da noite. Até lá. Tchau. Tchau. Tchau.